De que adianta ser um sucesso aos olhos dos homens? De que adianta ser rico para impressionar alguém e perder a alma? Bom dia, este é o tema do nosso devocional de hoje. Lembrando, Sexualidade Cristã é o novo curso, logo, logo está aí. Vamos ler aqui o verso 25. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? A versão mais tradicional, né? Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Vencer na vida. Ser alguém na vida. Frases que são variações de um desejo. Glória terrena. Lembra do peregrino? Ele passa lá na feira das vaidades. É isso. João diz, não ame aquilo que dá no mundo. Concupiscência da carne, que é o desejo forte da carne. Dos olhos, soberba da vida. Soberba da vida. Como que nós precisamos lutar contra isso? Esse desejo de ganhar o mundo, de impressionar as pessoas. De educar os nossos filhos para impressionar alguém. De comprar um carro para impressionar alguém. Eu não sei se você já teve esse entendimento de que você é assim. E que você precisa lutar contra isso constantemente. Eu lembro quando eu me converti. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Eu sou humilde. Eu lá sou tão mesquinho assim. Não, eu sou. Eu sou. E preciso lutar contra mim constantemente. Você já teve esse entendimento? Porque é assim que você é. É o que a Bíblia declara. Que o seu coração é corrupto e enganoso. E te engana o tempo todo. É assim que você é. Inúmeras vezes você está preocupado com o que os outros vão dizer. Eclesiastes diz que o trabalho do homem procede da inveja contra o seu semelhante. O que é inveja? Ele vê lá o outro e fala, por que não? Eu não tenho. Ah, meu Deus. Eu não posso ser menor que ele, não. É isso. Essa desgraça chamada ambição, cobiça, ela está aí. Não é por acaso que os coaches fazem tanto sucesso. Eles fazem tanto sucesso porque eles pegam no vício das pessoas. Eu fiz um vídeo aqui sábado sobre isso. Assista. Eles pegam o vício, o desejo de ter dinheiro. E por que querem ter o dinheiro? Para impressionar. Para dizer, eu venci na vida, eu sou alguém. Essa é a questão. Esse é o desejo do coração humano. Não é o desejo bom pelo dinheiro para poder solucionar um problema. Não, não é. Não é. É para impressionar os outros. É para impressionar os outros. É, claro que é. Soberba da vida. Uma vez eu estava no treininho de futebol do meu filho, um molequinho tinha sete anos e ele queria, já sabia o que ele queria ser. Rico e famoso. Sete anos. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que Demas amou o presente século e por isso caiu da fé. Que coisa! Eu sei que às vezes você pensa que ganhar o mundo é coisa de megalomania, quando eu era criança tinha um desenhinho. Ah, e Pink Cérebro. Vocês lembram? Oh, oh, Pink! Eu não lembro quem era quem ali, né? Mas tinha um que era o bobão e o outro que era o ambicioso. Oh, Pink! O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer o que nós sempre fazemos. Ganhar o mundo. Dominar o mundo. Alguém lembra aí? Deixa aqui um comentário, vai. Ai, meu Deus do céu! Talvez você não queira ser uma espécie de Lula, de presidente do mundo, mas às vezes você quer ser o presidente da sua rua, impressionar a sua família e por aí vai. Esse é um dos elementos mais importantes da nossa caminhada cristã, identificarmos que a gente é assim, vaidoso, que a gente tem esses desejos mesquinhos, ridículos. Ai, eu gostaria de dizer que a gente não é assim, mas a gente é ridículo. Ai, ridículos, nojentos, asquerosos, 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 corruptos, como diz Jeremias. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ora, saber disso é um primeiro ponto. Que a gente tem essas coisas e que a gente precisa lutar contra isso. Quantas vezes você está profundamente deprimido por conta disso? Eu já falei aqui sobre isso várias vezes. Na série sobre o Salmo 73 eu falei. É isso. É isso, é isso, é isso. Você nota essa questão do quanto que a cobiça, o desejo de ganhar o mundo é presente na alma humana? Nota isso nas redes sociais, né? Antigamente tinha a revista Caras, que era a revista dos famosos. Aí agora você tem a revista Caras dos Anônimos, que é o Instagram, o Facebook, as redes sociais. Neymar foi com não sei quem para Ilhas Maldivas. Seu Zé foi comer fubá na varanda com a Rosemary. Então, assim, é um negócio impressionante, né? E por que que é viciante? Porque as pessoas, o clique, a ideia do clique, a pessoa fica louca para saber que alguém comentou, que alguém gostou. É por isso que é viciante. Isso mostra que o quanto que o ser humano se importa com o que os outros pensam. O quanto que se importa com o que os outros pensam. O quanto que querem ganhar o mundo, impressionar os outros. Isso é tolice. Mas, infelizmente, é uma tolice que está presente na gente. E nós precisamos lutar contra. Lutar contra. Como que a gente precisa? Sempre. E aí está um princípio de vida e de paz. Ah, e como que a gente se torna livre? Quando a gente não liga muito para o que os outros pensam. Quando o que a gente faz não é para impressionar alguém. É uma liberdade. É uma liberdade assombrosa. Assombrosa. Que Deus nos ajude a ser assim. Que Deus nos ajude a não nos preocuparmos em ganhar o mundo, mas sim ganhar a alma. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Mais uma semana que está se encerrando. Que a graça do Senhor se renove sobre nós em mais um dia. Nos dê força para enfrentarmos nossos desafios. Traz consolo às nossas almas. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Seja conosco hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Até mais, gente. Deus abençoe.